A CIDADE NO BRASIL 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 Não vem do Cora de Ninguém Não quer ao Cora de Ninguém Se você me treino Eu não me importo Eu não sou eu A carne me abrata O ar para crescer Um toqueiro aonde Então eu não me abri Eu não me lembro Tudo é rocket 함 Eu amo que não A força neguei Eu amo que eu brilho das canais É de qualquer insan É de qualquer insan Em Cuz equivocado Eu amo que eu brilho das canais Eu amo que eu brilho das canais É de qualquer insan Mas é de qualquer insan O que é que eu vou fazer com você? Música 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 Amém. 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 Obrigado, obrigado. Essa palma é de... Essa é doceca. Vamos, irmãos. Beijão. 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 Ivy. Beijão. Type. Disseñor. Ow. Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa 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 Boa, boa, boa Boa, boa, boa Eu te amo com o amor Eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo, eu te amo Venha a mim pra eu te amar Amém. Eu te amo 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 É o Brasil! 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 É o Brasil!